Trinta e um de janeiro a dois de fevereiro, Lapa Fulia dois mil e vinte. Dia trinta e um, sexta-feira, Triu da Ruana, Ravena Moraes e o gigante Léo Santana. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho, e tudo bem, tá com outro contadinho. Dia primeiro de fevereiro, Lidiane Costa, Banda Afrodisíaco, Tonho e Cia, La Fúria e Gui Gui Gueto. Bota o som do paredão, bota o som da maloca, bota o som do paredão, que é da lama que o povo gosta. Dia dois de fevereiro, domingo, Duas Medidas, Leila Chocolate e Gabriel Gava. Ah, minha delicinha, volta pra vida minha. Lapa Fulia dois mil e vinte, realização Prefeitura de Bom Jesus da Lapa, governo, a força do trabalho.